Item 7, processo art. 8.500, 30, 72, 2015 e 99. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Pernambuco, a CELP, em face do autoinflação 1003 de 2013, lavrado pela ARP, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização da apuração da diferença mensal da receita relativa à concessão de descontos das unidades consumidoras integrantes da subclasse residencial baixa renda em 2009. Diretor Relator, doutor Antra Pepitone. Nossa conveniada no Estado de Pernambuco, a Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco, ARP, fiscalizou a CELP, objetivando verificar a apuração da diferença mensal de receita, DMR, preteada pela concessionária a título de subvenção econômica das unidades consumidoras integrantes da subclasse residencial baixa renda. Isso em 2009. A ARP, por meio do termo de notificação, então, número 4, constatou que a CELP não observara a metodologia estabelecida na resolução normativa 89 para calcular a DMR de 2009, haja vista que das 2.743 unidades consumidoras analisadas, 30 foram incorretamente classificadas. Assim, identificou que a concessionária solicitou a neo-homologação da DMR de 2009 em desacordo com a legislação. Dessa maneira, a ARP emitiu o alto de infração número 1.003 no valor de R$ 69.317. A infração foi tipificada no artigo 6º, inciso 22º da meia-3. Então, a multa com um percentual máximo de 1%. E, conformado, a CELP protocolou o recurso administrativo, que foi mantido pela gerência de energia da ARP, em juízo de reconsideração, e também pela diretoria colegiada. Resignada, então, a autuada questionou a ANEL. E, após concluir que os argumentos apresentados não eram suficientes para alterar a tomada de decisão, a ARP remeteu os autos ao ANEL. Em 13 de julho de 2015, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria, e a SFE, pela nota técnica 60, analisou os procedimentos de autuação e os argumentos de defesa apresentados pela CELP. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. O recurso, ele observa os requisitos formais e merece ser conhecido, e, no mérito, a distribuidora sustenta que ocorrer a caducidade da autuação, devido ao lapso de mais de 45 dias entre a manifestação prévia e a lavatura da autosfração. Evidencia-se a improcedência preliminar de decadência, já vista que a matéria se encontra, inclusive, sumulada. A distribuidora também questiona a validade do método estatístico utilizado pela ARP. Argumentando que a hipótese de falsidade da conclusão e o princípio da lei do terceiro excluído deve ser aplicado, sim. Informou que, no caso de 20 unidades consumidoras, o equívoco cometido fora pontual e não representativo. Em relação à unidade consumidora citada, a recorrente esclareceu que o consumo fora calculado pela média simples dos últimos 12 meses. Logo, o cálculo de vigilia do DARP, que proporcionalizaram o consumo pela quantidade de dias em cada mês. E sustentou que, como o regulamento não estabelece a forma de calcular a média, que não houvera erro de procedimento adotado. Solistou, então, um cancelamento à não conformidade e à revisão dos critérios adotados na zozimetria. Os argumentos da recorrente quanto à validade do método estatístico utilizado não merecem prosperar. Como sustenta a SFE, na nota técnica 60, a metodologia foi elaborada pelo IPEA em convênio com a ANEL. Deve-se considerar ainda procedentes os argumentos relativos às unidades consumidoras citadas. Como demonstrado pela fiscalização da nota técnica 70, com fundamento no parecer 432, a conduta adotada pela recorrente caracteriza-se como interpretação possível e legítima. Em relação aos 29 casos restantes, entende-se que as alegações apresentadas pela recorrente não descaracterizam a infração. Então, deve-se, pois, ajustar a abrangência apenas na infração identificada de 1,9% para 1,5% para representar corretamente a razão entre os números de casos irregulares, 29% e o total da amostra. E a proposta dos metrinhos, então, deve ser ajustada. Assim, quanto à retificação do DMR, registra-se que a fiscalização atestou na nota técnica 60 que a correção da abrangência não deve alterar o DMR. Nesse sentido, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação que consta no processo 48.500.00.3072, voto por conhecer do recurso da parcial provimento, reduzir a multa para R$ 67.198,57 e retificar os valores homologados de DMR, que em 2009 passa a ser R$ 158.433.687,35 ao voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela companhia energética de Pernambuco, CELP, no mérito, dar-lhe parcial provimento para um reduzir a multa imposta pelo autoinflação R$ 1.003,00 de 2013 da ARP, por infração relacionada à não observança da metodologia estabelecida na Resolução Normativa 89-2004, para R$ 67.198,57, e retificar o valor homologado para a CELP a título de diferença mensal de receita decorrente da concessão de desconto para a unidade de consumidores integrante da subclasse residencial baixa renda em 2009 para R$ 158.433.687,00. Próximo item.